Quem me vê cantando Pensa que em todo tempo foi só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo com as feridas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O Todo-Poderoso aparecia Que renovava as promessas Me lembrava do que ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu dou, eu dou, exalto O milho abato e ouro O dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Lembra da nuvem de dia fui eu Lembra da coluna de fogo fui eu Eu fiz pedra jorrar água pra você beber Lembra do maná do céu fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Onde pisar teu pé Abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto O milho abato e honro O dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar Eu faço viver Eu posso exaltar Eu posso abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Eu posso abençoar E se eu quero te abençoar Eu posso amar 이지-a Eu posso testar Eu Obrigado.